E aí galera, vou fazer mais uma demonstração de uma habilidade especial, agora aí de Franklin Aquela habilidade de slow motion dentro do veículo Então pegue um veículo, não funciona ele fora do veículo, só quando você estiver dentro Um CleoMod aí feito por Dietrich, acho que é assim Tá aí o nome da descrição Então entra dentro de um veículo e enquanto você estiver no veículo, vocês segurem a tecla Z Que ele ativa, se você segurar a tecla Z, já fica em slow motion, tá vendo? Quando solta, volta ao normal, muito bacana e muito útil Você ativa o slow motion Fica muito louco Ajuda bastante, olha que bacana, desviar de alguns veículos Você solta o botão normal Olha a merda que está acontecendo aqui agora Se não é o slow motion, olha Muito bacana esse CleoMod aqui, eu gostei pra caramba E é isso aí galera, quem quiser só Fica abaixando aí o quinto Dá uma mod bacana pra vocês